Eu sou bem, 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 eu sou bem Eu sou Ben Ela só quer e no chão No chão, no chão Baixa a bunda do chão Baixa a bunda do chão Bate na bunda do chão Bate na bunda do chão Olha só Ai que delícia Olha só como ela tá Ela veio quase aqui Será que tá solteira? Tá solteira Vai, vai, vai Vai, vai, vai Hearta Like Boa 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 Yeah